Oração da Manhã Comece seu dia na presença de Deus. Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Que o vosso louvor transborde de minha boca, meus lábios exultarão cantando de alegria, aleluia. Dileto e amado ouvinte, inicio com você esta manhã sob o olhar intercessor de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permanecei, ó Deus, com vossa família e na vossa bondade fazei que participe eternamente da ressurreição do vosso Filho, aqueles a quem destes a graça da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nosso coração se volta para o alto. A oração da manhã é para nos ajudar a iniciar a nossa manhã olhando para o alto. Tendo esta certeza que o que nos move é a força divina, a intercessão dos santos, a presença do nosso anjo da guarda na nossa vida. É isso que nos move. É isso que nos dá a certeza da vida plena e o sentido da nossa existência. Nossa vida está nas mãos de Deus. O justo vive pela fé. O que nós muito precisamos neste momento é a fé. Uma fé que nos move ao amor, que nos move à certeza da vida plena. Uma fé que se torna serviço no nosso coração, o nosso cuidado com a comunidade, com a paróquia, com os nossos trabalhos. Que bonito isso, né? A fé que move o coração do sacerdote a levantar cedo, a colocar-se na frente do Senhor, fazer a sua oração da liturgia das horas e depois seguir. Seguir ao encontro das ovelhas, ao encontro do povo de Deus, para acudir as pessoas nas suas mais diversas necessidades. Nós vivemos esse tempo do zelo, do zelo pelas coisas de Deus. E aquilo que é mais precioso aos olhos de Deus, na verdade, é cada pessoa humana. Cada pessoa é um tesouro de Deus para nós. Mesmo as pessoas complicadas, difíceis, complexas, elas também precisam da nossa atenção, do nosso zelo, do nosso cuidado. E aquelas pessoas que renegam a luz, que não aceitam a Deus, elas também são merecedoras das nossas orações. Daí a igreja nos ensinar desde sempre, reze pela conversão dos pecadores. Não desista dos pecadores, porque eles são destinatários deste amor de Deus que nós já experimentamos pela nossa fé. A intercessão, a oração, o testemunho nosso vai ajudar enormemente as pessoas a buscarem a luz que vem do alto, que é Cristo, o ressuscitado. o nosso caminho só tem sentido se for trilhado no caminho de Cristo, com os pés do Senhor, com as sandálias do Senhor. Que o seu dia, prezado ouvinte, seja nesta luz, que o seu coração não desvie deste caminho, que você tenha presente hoje que você precisa ser testemunha de Cristo. Mesmo você que está em cima da cama e se recuperando da enfermidade, você que passa por dificuldade, que escuta o nosso programa aí na UTI, na enfermaria, onde você estiver, lembre-se, você é testemunha de Jesus. Veja que muitos doentes que têm muita fé, que são muito cheios desta luz do ressuscitado, tem sido canal de conversão para médicos, para enfermeiros, para pessoas que trabalham na área da saúde. que bonito isso. Ontem a gente lia aquela leitura dos Atos dos Apóstolos que relata a morte de Estevão, ele morrendo apedrejado serenamente, glorificando a Deus, pedindo o Espírito e suplicando a Deus a misericórdia por aqueles que o assassinavam. E aquela atitude dele foi algo tão profundo que Saulo que assistia e comandava tudo aquilo foi interpelado pela graça de Deus para depois tornar-se um convertido e um santo. Um santo que morre com seu testemunho gerando santidade no coração de um outro. E Saulo se tornou uma pessoa tão profunda e ele teve o seu nome mudado pelo próprio Deus. Saulo se chamará Paulo, o apóstolo dos gentios. O seu testemunho, prezado ouvinte, a sua maneira de ser, a sua honestidade, a sua polidez, a sua educação, o seu trato gentil com as pessoas, a paciência, tudo isso serão sinais eloquentes da graça de Deus no seu coração que vai tocar o coração de muitas pessoas e você encontrar com elas hoje, inclusive os seus dentro da sua casa. O evangelho de hoje, João 6, 35, 40, no final do evangelho, diz assim a palavra de Jesus, pois esta é a vontade do meu Pai e toda pessoa que vê o Filho nele e crê tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. A pessoa de Jesus é para nós a referência e o sentido para nossas vidas. São Paulo, convertido, apóstolo das nações, chegou ao momento de dizer para mim morrer é lucro porque dentro da alma dele já estava desenhada a esperança na ressurreição dos mortos. Essa palavra de Jesus para mim e para você nesta manhã é uma palavra de encorajamento. Nós não podemos agarrar a este mundo. Este mundo é uma sombra que passa. e o próprio Jesus declara para nós que quem nele crê não perecerá, mas terá a ressurreição no último dia. Essa palavra que nós recebemos de Jesus que nos anima. Uma palavra que nos faz olhar para nós mesmos e para a nossa história, para a nossa vida, para além das aparências deste mundo. Nós estamos nas mãos do bom Deus. Ele é que nos move. Os cristãos são chamados a serem testemunhas da vida eterna neste mundo em todas as circunstâncias. E neste tempo de peste, de sofrimento, o nosso coração deve ser tocado por esta luz de Deus e deve se tornar esta brasa acesa de amor que reluz também no coração dos outros. Vamos por isso viver mais a ternura, a confiança, jogar fora amargura, o pessimismo, a nervosia, a impaciência, calma. Nós precisamos de calma, nós precisamos de oração para vencer, vencer essas tormentas tristes que vão se abatendo sobre o mundo. Ontem, nós lembrávamos desta ansiedade que vai gerando morte no coração das pessoas. O nosso coração precisa ser tocado por esta luz incandescente de Cristo ressuscitado para que ao invés de gerarmos amargura, tristeza, reclamações, murmurações, que o nosso interior gere vida, dinâmica, coragem, coisas positivas, gere toda esta motivação para vivermos cada dia com as suas próprias preocupações, mas como se ele fosse o último da nossa vida. Nesta confiança tão bela que somos chamados a testemunhar. Por isso, meu caro irmão sacerdote, lideranças, religiosos, não vamos baixar a nossa guarda de fé, vamos, pelo contrário, levantar o estandarte da nossa coragem, da nossa determinação eu creio que nós sacerdotes precisamos ter a mesma determinação que os médicos, enfermeiros que estão aí nos hospitais apinhados de pessoas doentes com a peste e eles estão ali dando de si. Nós precisamos disso. A igreja é um hospital de campanha onde Jesus eucarístico é a força, onde os sacramentos são os alentos da nossa vida. Não vamos deixar que esse tempo cinzento e estranho tire a nossa alegria de ser, tire o nosso entusiasmo missionário. No meio da peste, no meio de tudo, nós somos chamados a missionarmos, a realizar a missão de Cristo, a cuidar. Nós não podemos nos acomodar no fique em casa e esquecer que a nossa missão é grande. Todos nós temos esta missão. Vamos a campo com todos os cuidados, com todo o zelo, com todo o distanciamento, mas não vamos deixar que o vírus nos afaste daquilo que é a essencialidade da nossa vida, que é o nosso testemunho, o nosso serviço e a evangelização. Evangelizar em tempos de pandemia é a missão de todos nós. Vamos lembrar das pessoas, ligar para elas, anunciar Jesus pelo telefone, pela internet, não vamos deixar que o distanciamento nos prive de realizar aquilo que é mais belo no coração de uma pessoa batizada, no coração dos religiosos, dos sacerdotes e ser sinal de Jesus para os outros. Nós não podemos ser estes sinos rachados que não retinem. Nós precisamos ao contrário, transmitir este som de esperança, de amor, de confiança, de eternidade. Que o bom Deus te abençoe hoje e sempre. Amém. Pai Santo, Deus de amor, nós cremos no teu Filho Jesus, sinal de eternidade e salvação para todos nós. Oro neste momento, ó Pai, invocando a bênção da saúde para os doentes que nos acompanham através deste programa. abençoa, Senhor, todos os enfermos, sacerdotes que estão doentes, religiosos, diáconos, abençoa nossas lideranças que estão enfermas, desperta, Senhor, todos que estão no leito da enfermidade para que, com o auxílio necessário da sua graça, assomado a toda força da medicina e da ciência, nós possamos receber a cura, a restauração, a libertação de todos os males para melhor te servir e amar. Fica, Senhor, conosco e nos dê a tua paz. Assim seja. Amém. Pela intercessão de São José, cujo ano celebramos, venha sobre você e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.